Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Bom gente, eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante para você que é investidor, que precisa investir obviamente, mas quais são os cuidados que nós temos que tomar? Primeiro, comprar algo que tenha valorização futura, que esteja a um preço abaixo do valor de mercado, que é muito difícil encontrar, né? E que tenha liquidez imediata. Pô, isso é um milagre. Não, isso é um negócio que existe, embora o mercado esteja imobiliário num ponto teto máximo de venda, os valores já foram absurdamente lá em cima, mas imóvel você nunca perde. Quem investe em imóvel nunca perde. E para falar sobre esse assunto, eu tenho um expert no assunto, que é o meu grande amigo Armando José Alves, que é diretor da Placa e Acessoria. Armando, qual que é o segredo para o mercado imobiliário hoje? Com essa situação do Brasil, de taxa de juros, poupança, como é que fica tudo isso? Bom, o nosso escritório, ele se especializou em leilões judiciais. Então, nós oferecemos ao cliente, ao investidor, ao aplicador, imóveis com garantia de rentabilidade, um investimento seguro. Por que é seguro? Porque ele está adquirindo o imóvel em leilão judicial, onde a garantia é a própria justiça. Pode ser a justiça do trabalho, a justiça federal e várias outras. Certo? Então, você não perde dinheiro. Quando o imóvel é arrematado, você... Chega a arrematar até com 50% do valor? Às vezes, até menos. Até menos que 50%. Até menos. Pelo seguinte, os imóveis são avaliados judicialmente e existe um prazo para que essa avaliação transcorra no tempo. Às vezes, ocorre que o executado deixa correr o processo sem se pronunciar. Já considerou aquilo como perdido? Porque tem inúmeras dívidas, inúmeras execuções. Então, o que acontece? O imóvel se defasa. Entendeu? Então, um imóvel com valor de mercado hoje, que tem um valor de X, certo? Depois dessa avaliação... Tem que se abater todos os... É, exatamente. Não é questão de se abater. Vou dar um exemplo bem prático em números. Tá. Você tem um imóvel avaliado pela justiça em um milhão de reais. Certo. Certo? Aí, o que acontece? Com o transcorrer do tempo, esse imóvel valorizou. Certo? E o executado não pediu reavaliação. Então, quando nós entramos nesse processo, nós vamos verificar o valor de mercado e verificar o quanto nós vamos oferecer à justiça na arrematação. É aí que, às vezes, ocorre arrematarmos imóveis até com 30, 40, 50% do valor de mercado. E é onde facilita como investimento, se não for uma venda imediata, mas está lá um imóvel comprado para que seja vendido com o ganho que a pessoa quiser, né, Armando? Exatamente. Tem imóveis que você consegue ganhar até 100% do valor arrematado, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O que acontece é o seguinte. Leilão judicial é um investimento. É uma aplicação. Você não pode pegar o seu dinheiro e ir para uma arrematação e leilão judicial pensando que no dia seguinte você já está realizando o seu capital. Não ocorre dessa maneira. É uma coisa mais lenta. Só que daí, seu Armando, nós vamos deixar o nosso público esperando para a semana que vem que nós vamos explicar os meandros de como, quais são os riscos, se é que existe, se o imóvel que você está adquirindo tem dívidas, como é que ficam essas dívidas, tudo vai ser explicado para você passo a passo para que você tenha uma visão global deste mercado que já existe há muito tempo. Mas você sabe por que existem poucos ricos. Porque esses detêm 100% das informações. Então ele se beneficia de situações como esta para adquirir coisas mais baratas e ter um ganho futuro certo. Armando, acho que é por aí, né? Semana que vem, continuamos? Continuamos. Então semana que vem você nos aguarde que Plac Acessoria estará trazendo novidades para você. Um abraço e até semana que vem. A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção arroba artedefazeramigos.com.br Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.